Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer oficial na área e eu vim aqui trazer um vídeo diferente, não é mod, não é atualização, não é jogo novo, é apenas um vídeo de agradecimento. Quero deixar o meu muito obrigado a todos vocês que me apoiam, a todos vocês que sempre quando pode estão aí passando meus vídeos, nas minhas lives e fazendo com que o nosso canal cresça cada vez mais. Bom pessoal, eu costumo sempre falar, sem luta, sem dedicação, nós não conquistamos, não chegamos em lugar nenhum, mas também precisamos que tenhamos pessoas que nos apoiem e é o caso de vocês aqui com o tio Claudio. Eu comento muito lá no meu trabalho que eu falo, olha pessoal, meu canal é pequeno, até por isso que eu decidi gravar esse vídeo, sempre eu faço um post lá na aba comunidade, vai ver, não, vou gravar um vídeo, 95,5 mil visualizações. É pouco para alguns, mas para mim isso é muito, né, porque, olha, são 15, vamos dizer, eu falo sempre, são quase 15 mil inscritos, são 14.853. Mesmo que todos esses tivessem passado uma ou duas vezes, muitos passaram ali, depois eu vou chegar nesse ponto, não só o meu inscrito, mas eu vou convidar você a se inscrever com a gente. São 3.200 mil horas assistidas, são 407 inscritos. Já tive meses que eu já cheguei a fazer 500, 600, 700, por exemplo, nas épocas lá com o tio Restainho, me deu um apoio, chegamos a fazer 800 quase no mês, tá, foi bem, foi aqui 147 a mais do que o mês passado, mas o meu principal aqui são as visualizações, pessoal, muito obrigado. Todos nós que corremos atrás de um objetivo ficamos muito felizes, quando aparece apenas um número 1 ali, é um a mais, para quanto aparece um número bem específico, ficamos muito contente. Pessoal, onde eu quero também chegar é o seguinte, a gente tem certeza, não só no meu canal, como é um canal de muitos, que às vezes o pessoal assiste, assiste, obrigado, comenta, mas às vezes não é inscrito, não tem o hábito de se inscrever. Eu quero convidar você, convencer você a me apoiar, você que gosta no meu trabalho, você que vê que nós trazemos sempre novidades, estamos sempre procurando trazer aí coisas novas e deixar você sempre bem atualizado, até mudei um pouquinho assim, né, o estilo meu, né, eu gostava muito de trazer mod, mod, mod. Hoje eu procuro trazer informações de mapas pagos, informações do jogo. Às vezes não são, não é uma coisa assim, como eu falo assim, ah, um especialista não, mas eu procuro trazer o mínimo possível que possa orientar ou ajudar ou deixar pelo menos uma informação para vocês. e eu falo que desses 95 mil pessoas, ou 95 mil visualizações, como eu disse mesmo, que algumas pessoas entram uma ou duas vezes, mais da metade daí não é inscrito do tio. Olha, imagina só, se todo mundo se inscrevesse, não vou dizer que eu estaria com... Olha, mas eu vou dizer que estaria perto dos 100 mil. Bom, pessoal, mas o que eu quero mesmo é agradecer a todos vocês, muito obrigado. Então, mesmo você que não é meu inscrito, muito obrigado, mas eu quero deixar o meu convite maroto, para que você venha se inscrever para a gente, porque assim, eu não tenho uma obsessão, não tenho uma obsessão de chegar aos 100 mil, mas eu tenho um desejo, porque seria uma concretização de um trabalho que a gente tem aí há 5 anos e meio, claro que isso pode levar mais 5 anos, mais 10 anos, mais 15 anos, não sei, e nem sei se até lá eu estarei disposto, ou até aqui, para poder continuar com esse trabalho. Mas enquanto eu estivesse disposto a ir aqui, nesse mundo, eu gostaria de ver meu canal batendo 100 mil inscritos, seria muito top. Então, você que não é ainda meu inscrito, que até chegou agora, nesse vídeo, falou, olha, que cara louco, esse que ele está trazendo, está mostrando essa tela aí, inscreva-se aqui no canal Claudio Gamer Oficial. Você que já me acompanha, que às vezes recebe as notificações, notificações que a gente, às vezes, quando entra no vídeo, vai ficar aparecendo, vê aí os conteúdos. E às vezes você sempre dá uma passadinha, olha, assiste, até baixa os mods, ou pega as dicas, e não é inscrito, ah, amigão, ajuda o tio a chegar aí mais longe. Inscreva-se aqui com a gente. Eu agradeço e desejo tudo de bom a todos aqueles que têm canal no YouTube, a todos aqueles que também fazem os seus trabalhos, cada um tem a sua característica e o seu estilo, seja no multiplayer, seja trazendo mods, seja trazendo detalhes específicos, seja fazendo análises, não importa. dentro do mundo dos jogos, dentro aqui da comunidade, eu desejo tudo de bom para vocês. É claro que todos nós possamos crescer juntos, cada um no seu tempo, cada um na sua hora, mas o que, muito obrigado. Eu quero deixar, pessoal, eu claro, eu fiz um comentário referente aos 95 mil, porque é muita visualização, né? Ah, mas então você queria que tivesse ali só 15 mil? Não, claro que não, eu queria que tivesse ali 200, 300 mil, e vou chegar. Mas quero deixar, o meu principal objetivo é agradecer você, que assiste, que comenta, que compartilha, que aparece uma live, aparece no vídeo, quando é possível, é óbvio, porque todos nós temos nossos deveres e obrigações. Mas o principal objetivo desse vídeo é agradecer a todos vocês, pelos 95 mil, pelos 3 mil, 2, de horas assistindo, e pelos 400, principalmente aqui, os novos, 407 novos inscritos, que chegaram aqui no canal, tenho certeza que algum de vocês, deixa aí, eu fui um desses 417, marca aí para mim, marca aí, eu fui um desses 95 mil visualizações aí, você que já é meu inscrito, você que chegou novo. Pessoal, muito obrigado, tudo de bom para todos vocês, e lembrando sempre, inscreva-se aqui no canal, Cláudio Gamer Oficial, fortalece a gente, que nós estamos aí, para poder ajudar, trazer tudo aquilo que nós possamos, trazer aqui no canal, para que possa deixar o seu jogo, para trazer a sua diversão, para fazer com que o seu jogo fique mais bacana, e que você tenha muito mais diversão. Um forte abraço, eu fui.